Alexandre XRE300 Estamos na Orla de Ponta Negra Rio Grande do Norte, Natal Estamos fazendo aquele rolê A bateria está quase acabando Vamos ver quantos minutos nós gravamos Cara, aqui é quente, viu? Aqui é quente de verdade É bem aconchegante os restaurantes e bazinhos aqui na Ponta Negra E o custo de hospedagem é aceitável Hoje é domingo e aqui tem trânsito E o custo de hospedagem é aceitável Vamos experimentar passar no corredor com os bauletes laterais Bora, sai do meio Aqui é a funilor Acho que ainda vai para o centro de Natal E aqui vamos pegar a Via Costeira Já está avisando que a velocidade máxima é 70 Para quem correr, quem pode apreciar essa vista Observe aí na frente Olha, aranha no Natal Sente só a paisagem Em meados de 2003 e 2014 eu me hospedei por aqui Lá na frente Esse é um lugarzinho legal Está bem parecido com... Com o Tribal do Sul E um pedacinho que tem lá da Via que tem lá Olha, olha, olha Paisagem Paisagem E um acro Oish Aqui também tem umas construções abandonadas Lá na frente está uma Resort Resort, resort O que será que aconteceu com esta obra faraônica Não sei se você pode olhar a câmera para ver se a bateria ainda está Tá valendo Quem começa a descarregar eu vou trocar É isso aí galera Passeio na Via Costeira É Natal Rio Grande do Norte Tem as mirantes ali Bateria ok Câmera ok Bateria Bateria Nossa Via Costeira tem um posto policial só pra ela Aqui é um ponto de blitz Aqui é um ponto de blitz Não, o hotel que eu fiquei foi esse aqui ó Muito bom Muito bom Gostei gostei gostando É o parque da costeira Show de bola viu Tem de tudo aí All inclusive Tem quadra de tênis Tem quadra de tênis Tem 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 cinema É um projetor né Tem uma sala com ar condicionado com projetor Estacionamento Tem É Ginástica Tem Tem instrutores né Pra Pra Você fazer sua ginástica Tem Tem o parque aquático É Aparecia um peixe no parque aquático Tem Tem Vamos lá. É daqui dá pra ver a ponte Newton-Navarro, mas é maior do que aparece nas fotos. É muito grande. Estamos chegando em área urbana, tem trânsito. Vamos lá. 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 Tchau, tchau.